Ou não deu em nada, isso. Por favor, impostor. Ele recuperou, pô. Deixa eu ver. Ah, eu quero ser impostor, mano. Esse mapa é muito bom você ser um impostor, velho. Porque o mapa é gigante, velho. Ah, mano, desligaram a luz lá. Os meninos se viram pra arrumar, mano. Eu vou arrumar a temperatura. Pronto. Eita, morri. Ó, eu vou de rataria esse jogo. Eu vou instapar as câmeras em vez de fazer testes aqui agora. Eu vou de ratão. Esse aqui é o famoso pega-bobo nesse mapa. A pede de pega-bobo, ó. Ó. Galinho. Eu falei que esse aqui é o pega-bobo, mano. Meu Deus do céu. Nossa, outro corpo, mano. Outro corpo. Salve, família Cuco. Rapaz, vi os dois corpos, beleza? O segundo corpo que eu vi foi o do Arthur indo na cafeteria apertar na mesa. Só que acabou que eu vi o corpo no meio do caminho. Aí, eu acho que tem um pouquinho de sangue na sua mão aí, Galo. Porque eu tava vendo pela câmera lá, meu paizinho. Acho que tem um pouquinho de sangue aí do corpo vermelho. Tô mentindo, Galo. Onde que eu tava? Onde que eu tava? Você já abriu a função. Onde que eu tava? No último da câmera. Eu não tava nem perto da câmera. Eu não tava nem perto. Eu matei na câmera? Calma aí, Galo. Você tá exaltado, paizinho. Calma, Galo. Eu tô exaltado. Eu tô sendo acusado. Mas você tava fazendo o que, Galo? Então... Eu tava indo lá no meio fazer aquela task da temperatura, pra você ter noção. Eu não tava nem perto. Não, eu não tava nem perto. Na câmera? Não, eu não tava nem perto. Temperatura? Eu vi o Galo matando ao vivo na câmera. Tinha um rapaz comigo na câmera, mas eu acho que ele não viu junto comigo. Fui eu, fui eu, Marquinhos. Mas você não tava tailando a mesma câmera que eu, né? Não, não. Só que eu vi o corpo. Eu não vi o... Você viu o corpo? Você viu? Aí o John é a prova que viu o corpo. Eu vi o Galo matando. Eu vi o Galo matando ao vivo. Eu já vou dar meu voto no Galo. Vota quem quiser. O John tava comigo na webcam, mano. O John tira a conclusão dele, mano. O John viu? O John viu? Nossa, que pariu, Galo. Obrigado. Que crime, galera. Agradece mesmo, Galo. Agradece. Que crime que vocês fez, velho. Galo vai matar eu, mano. Eu vou lá de novo pra câmera. O famoso pega-bobo. O Dudu tá muito papel... É... Pãozinho. Então eu acho que já não é o Dudu. Eu e o John, nós tá safe, mano. Eu e o John é full safe, velho. Ó, o Dudu parado, fazendo teste. Ó, lembra que o Marquinhos... Lembra que o Marquinhos tinha acusado o Galinho. É muito vago. É muito vago. Porque se eu fosse assassino, por que eu ia ser burro de matar logo o cara? Por isso que o John não me ajudou, mano. Safado, velho. O Galinho, ele... O Marquinhos disse que viu ele matar o cara nas câmeras. O Galinho agora matou o Casey. E o John tava defendendo ele. Porque ele disse que não viu o Galinho, tá? Eu votei no Galinho na passada. Eu votei... Ó, o John gaguejando, mano. Ó, tem dois assassinos. Lembra disso. Não é um. É fácil. Ó, o Galo. O Marquinhos viu o Galinho. Era melhor tirar o Galinho, porque se ficar um... Ó, cês vão por consenso. Mas olha quem tá pagando de mais neutro aí, ó. Pô, se a gente tiver morto aí e não tiver ruim de 10, faz esse TSK aí, mano. É, eu é. Eu falto as minhas TSK, tô trolando. A última TSK é minha, eu acho. GG. Pronto. GG? Nossa, faltou um pedacinho. Meu Deus. Pô, eu... Eu tenho quase certeza que é o Step. Sabe qual é o problema? Eu sou Daltônico, mas eu acho que é o que eu vi o Step matando. Mano, não é eu, mano. Ó, eu tiro o meu da reta, porque eu tinha ação de matar o Dudu. Eu só tenho mais um TSK no SPF. Se pai é a última TSK, pra gente ganhar um todo. Eu também acho que pai é ganhar por TSK. Faltou uma pra fazer. Mas eu suspeito do John e do Cid, de Step. O Cid, eu tenho quase certeza que foi o Step. Você, eu sei que não é, porque você tava meio longe do corpo, mano. Eu vi a animação. A hora que eu fechei o negócio, eu vi uma animação e o corpo... É o John, então. É o John, velho. É o John. O Step não é, porque eu tenho o álibi dele, cara. Ele tem o meu álibi. É, mano, é o John, velho. Eu acho que é o Step, mano. Eu tenho quase certeza que eu vi esse V. Olha o SIGGET RAIZ, terceiro impostor, mano. Mano, só skipa, só skipa. Não sou eu, não. É engenheiro, deixa eu ver. É o John e o Galí, hein, viado. Você é impostor, você é impostor. Vem com nós. Vai da hora, vem. Falo. Ah! Um, dois, três. Ô, Berg, tá aí? Nossa, eu ia reportar na hora. 15, tu viu a animação? Oi, oi. Eu acho que não foi tu. Tu viu a animação? Eu também acho que não foi tu, velho. Pior que não, velho. Ó, eu tava... Eu tava na câmera de segurança. Vi o Dudu passando pela câmera. Tava longe lá daquele chuveirinho. Eu vi o Marquinho e o Níbulas. O resto eu não vi, não. Eu falo que eu vi, eu vi o Dudu e o Níbulas do 15. Mas eu não vi eles matando. Eu vi eles na câmera. Você viu o Níbulas aonde? Na câmera. Tava lá, não sei o espaço. Gente, eu acho que é muito pouco pra votar ainda. Vamos esquipar e ficar de olho no Níbulas. Singed, raiz-herói, mano. Então eu já vou ficar defendendo o Singed, mano. Que aí ele me defende também. E Jazzy não é mata ele. Não precisa ser agora, não. Lá pro late game, nós manda ele de base. Trolei de matar ele, mano. Trolei muito de matar ele, rapaz. Trolei muito. Mas eu já sei, eu posso incriminar o Níbulas. Porque o Singed tava incriminando o Níbulas. Aí a gente vai fazer o Níbulas ser quicado, tá ligado? Eu tinha ido no reator, né? Na parte de cima. Eu tava perto da sala de câmera. A hora que eu desci, passou o Kenzie e o Singed por mim. Eu fui pra sala de câmera. E logo em seguida, quando eu fui voltar, eu vi o Kenzie descendo na câmera. Eu vi ele descendo. Aí eu voltei. Nisso que eu voltei, eu achei o corpo preto na parte de cima da sala de câmera. Ai, o Singed que morreu, mano. Ele tava incriminando quem, o Singed? Níbulas. Pra onde você foi? Mano, eu tava lá. Sabe a hora que pingou o reator? Eu não sei se é o reator, né? É da mãozinha, né? Então, eu fui pro da direita. Alguém já foi no da direita. Aí eu tava indo pro da esquerda. Tava indo eu, o Singed. Aí quando eu e o Singed chegou, o John tava primeiro que nós. Aí nós foi vazando, mano. Aí eu fui descer full pra debaixo da elétrica, mano. Fazer a missãozinha da linha amarela, tá ligado? Dos pontinha. Ah, mas você tava com o Singed e ele morreu. E daí, qual é que tava? O John também tava. O Galo não matou ninguém, galera. Matou o Dudu, velho. Ele tá espertinho. Não, fora que a palavra é contra a palavra. É, pode muito bem ser o John, mas eu não quero culpar o John. Eu não quero incriminar o John, tô ligado. O John Fennick. Relaxa, rapaziada. Deu pra passar. Cadê o John? Deixa eu andar com ele aqui, ó. Vou andar com ele e não vou matar ninguém. Mas meu dedo coça, mano. Eu não consigo não matar, velho. Eu vou voltar a andar com o John agora. Nossa. Você tava sozinho, John? Não, tava atrás dele. Eu tenho certeza que o impostor, ele matou e entrou no... Porque do lado do corpo tinha um bagulho de buraco. Fodeu, já sabe que sou eu, velho. Ele entrou no buraco, certeza. Porque é do lado do buraco que tava o corpo. Mas então, o Marquinho tava com vocês, não é? Dessa vez, eu acho que... Eu não sei. Eu não tô salvando o Marquinho. Eu posso até incriminar o John do jeito que foi, tá ligado? Mas ele não ia ser burro, mano. Eu vi o Marquinho parecia que tá pagando de Nelson. Ó, são burros. Ó, quem não tava com vocês era o Níbulas, eu e o Arturuzi. Mano, só eu matei, galera. O que é que o Galo tá fazendo, mano? Mano, como que você pode incriminar eu, Marquinho? Não tem como... Porque eu vi você chegando primeiro. Eu vi você olhando o corpo depois. Não, eu não quero te incriminar. Ah, eu não quero. Eu não te incriminei, John. Não, mas eu me da mesma direção que você, mano. Os dois tão se acusando o jogo todo, né, velho? Cês tão percebendo isso aí também, né? Não, eu não acusei ele, mano. Eu tô dando uma contra-resposta porque ele tá me julgando. É o segundo corpo que ele me julga. Não, dessa vez eu nem falei seu nome, Marquinho. Dessa vez eu falei... Mas você jogou eu duas vezes, viado. Você jogou eu duas vezes, pô. A primeira só. A primeira porque o Cingy tava do seu lado. Eu vou ser sincero. Eu tô suspeitando tanto do John quanto do Marquinho, mano. Porque os dois podem estar na psicologia ligeira ali. Se vocês quiserem votar em mim... Ô, John, você é o impostor, John? Marquinho, você é o impostor, Marquinho? Só tem que cuidar pra gente não tomar double kill, velho. John e Marquinho. Tô de olho, hein, mano? Merda, trolei. Mas peguei free kill aqui. Nossa, eu fechei nós três aqui. Nossa, de novo eu vi o corpo junto com ele. Ó, tava eu, o Kenzie e quem mais? Era o Arthur? Era. Era nós três. O único que não tava perto era o Step. Mas o Step eu tenho certeza que não é. Tenho certeza absoluta. A única pessoa que pode ter matado essa pessoa aqui é o Galim, mano. Não, mas você me acusou. Eu tô de Galim porque tem dois impostor e como é um cara que tem um álibi nele, então... Mas presta atenção que o John tá inocentando o Step, mas não tem nada que comprove. Vocês podem até tirar eu. Eu não posso defender o Galim. Eu e o Kenzie e o Arthur estavam andando junto o tempo todo. Não tinha nem como... E por que que não é o Step? Por que que você tem certeza que não é o Step? Por que que não é o C, Galim? O Step teve duas vezes que eu vi ele fazendo as tasks e eu fiquei olhando só de zóia, de butuca e eu vi a barrinha subindo. Não tem como ser ele. Ah, mas eu garante que o tempo de gente fazendo só por causa que a barrinha subiu pode ser qualquer um que fez, mano. Mas se quiser. Vamos no Galim, vamos no Galim, mano. Vamos no Galim, mano. Vamos no Galim. Mais fixe. Esse que é o pai que ficou tão acostumado, viu? Mas tá andando muito junto, isso é foda. Fodeu. Fodeu. Vou ter que ficar aqui de Nelson. Eu ia matar na stack, rapaziada, mas eles se mexeram na hora, tá ligado? Ah não, ah não, Marquinhos. Eu vou colocar que tava corpo. Em cima de nós, ué. Como assim? Na elétrica tava todo mundo comigo? É, ué. Ixi, eu tava fazendo a taskzinha. Pior que eu não vi. Eu não vi quem matou, não. Quando eu entrei na elétrica, tava só eu, mano. Step, não é você. Não é você. Não é você. Pô, viado. Porque eu não vi, velho. Eu tava com a taskzinha aberta, mano. A taskzinha não, a sabotagem não. Eu sei que eu sou inocente, velho. Eu sei que eu sou inocente. Eu sei que você é inocente também, porque você numa... Eu sou inocente. Aquela hora o John falou, velho, que tava andando eu, John, o Arthur. Você lembra, Arthur? Ele suspeitava de nós naquele momento? Ele, ali game, ele suspeitou de mim. Mas depois, ele tava suspeitando de um de nós, Arthur? Ó, pega a visão, Arthur. Se fosse eu ou o John... Não, não é você. O Arthur tá falando muito que não é o seu, Step. Ele tá garantindo muito que não é você, Vian. Você tá garantindo muito que não é o Step pro Step e a ponto que vocês votarem em mim, tá ligado? Vamos no 15, vamos no 15, vamos no 15. Eu fui de Arthur, mano. Papo reto. Papo reto. Bom. Didi. Mano, eu não sabia. Tipo, eu não sabia que... Eu queria convencer o Step pra... Não sei, eu tá ligado? Ah, mano... Eu sabia que... Ô, Galo, mato... Mano, muito... Ô, Galo, faltou você matar, Galo. Ô, Galo, eu matei dois, mas que os caras estavam na minha bota. Ô, Galo, eu tive muita sorte. Você teve muita sorte. Você matou o John, não matou ninguém além dele, cara. Ah, basicamente tá aqui, mano. Sorte não, mano. É estratégia, viado. Bom. Vamos lá. Bye. Legenda por Sônia Ruberti